Quem mandou você colocar o meu vestido? Seu? Esse vestido é meu. E quem te disse isso? O bom senso, o bom gosto. Você pode até ter um corpinho ok, né, Ellen? Mas não tem categoria, não tem classe, não tem porte, não tem berço pra usar um vestido como esse. Esse vestido merece uma dona à sua altura. E quem estaria à altura desse vestido? Você? Naturalmente. É só você olhar pra mim. Não ficou perfeito? Na verdade, um pouquinho largo, porque você é mais gorda. Você realmente não tem noção do perigo, né, garota? Vem cá, não passa pela sua cabeça que por muito menos do que isso eu posso sentar a mão na tua cara? É por causa de atitudes como essa que você nunca vai ter categoria pra usar um vestido como esse. Não fica estressadinha, não, viu, Ellen? Eu só tô usando esse vestido porque ainda não tive tempo pra comprar os meus. Mas eu já dei uma... uma olhadinha no seu guarda-roupa. Não tem nada aqui que me interessa. Você pode ficar sossegada. Tira esse vestido agora. Não posso. Eu vou com ele na posse do Estevão. Aliás, você já sabe com que roupa vai? Já. Com esse vestido? Impossible. Garota, você tira esse vestido agora, porque senão eu vou unhar tanto a sua cara, mas tanto, que ela vai passar de porcelana a pedregulho em cinco segundos. Então é assim. Agora, quem quer que você vá com esse vestido sou eu. Olha aqui, ser corajosa é uma coisa. Ser suicida é outra completamente diferente. Querida, você acha que eu tenho medo de você? Você tá tão por baixo. Você precisa do meu amém pra continuar existindo. Viu, Sub-Ellen? Eu falei que a próxima vez que você me chamasse de Sub-Ellen, você ia levar na cara. Agora, agora passa. Passa antes que eu cumpra a minha promessa e transforme essa sua linda carinha em papel picado. Anda! Não pense que isso não vai ter volta. Sublora! Acha que tá podendo, mas ela vai quebrar a cara. Ou melhor, quem vai quebrar a cara dela sou eu, meu filho. Mas eu vou quebrar... Nossa, Eleon, cara dela! Nossa, Eleon, cara dela! Nossa, Ellen, como você adora quebrar vaso, hein? Seu nome de guerra devia ser a Lenzinha Quebra Vasa. Escreveu, não leu, você tá quebrando um vaso, hein, minha filha? Ô, Ellen, você já pensou em criar um grupo de terapia alternativa onde todo mundo quebra vaso? Olha que incrível, ia ser assim, tá estressado, quebra o vaso. Cala a boca, tá? Não enche mais o meu saco, não me deixa mais nervosa do que eu já tô. Ô, Ellen, você achou que ia mexer no vespeiro e não ia tomar nenhuma picada? Depois do trouxa sou eu. O que você tá falando? Que vespeiro? Eu tô falando que a única responsável por tudo que tá acontecendo aqui é você. Você que colocou o Estevão pra dentro dessa casa. Hoje ele tá assumindo a luxus, você devia estar feliz, não é, minha filha? Com o sucesso do seu pupilo, do seu protegido. Eu só vou essa palhaçada nessa cerimônia porque não tem saída. E você vai comigo. Eu não vou coisa nenhuma. Vai sim, vai sim, porque se você não for vai dar muito na cara. Foguinho, ó, a gente tem que marcar território, entendeu? Tem que ficar sempre por perto. Não vou me entregar tudo pro Estevão de bandeja, não. A gente tem que ficar na cola dele, ali, ó, pertinho, porque assim vai ser mais difícil dele aprontar alguma. E os outros também não vão ficar achando que a gente foi expulso da jogada, né? Ah, tá bom. Vamos ficar que nem o rei e a rainha da Inglaterra de enfeite, né, dando tchau pro povo. Arigato! Arigato! Ele, minha filha! Acorda! Não tem sentido levar essa história até o final. A gente já perdeu esse jogo. Foguinho, meu amor, acorda! O Estevão não tá com essa bola toda, não. Ele tem a gente nas mãos dele da mesma maneira que a gente tem ele nas mãos. Na verdade, nós três, ó, estamos no mesmíssimo barco. É por isso que a gente tem que ficar perto dele, entendeu?